Enche-me para amor Enche-me para amor Enche-me para amor Enche-me para amor Se retornar a glória do amor E o poder é a glória do amor E o poder é a glória do amor O poder é leve, como Deus te amareira E o poder é a glória do amor Eu não conheço na igreja E já lhe me abençoe Eu já lhe pastor E já lhe falamu Eu não conheço na mesa E já lhe me abençoe Assim, eu não colo na souca Eu não colo na soma Eu não sou da missão Eu não sou da missão E vai na missão E vai na missão E sou Ferguson Eu não conheço na igreja Eu não conheço E também Eu não conheço Zambetata atalali susu, monayeba, zambetata Dengenini yabossa linga Dengenini yabossa linga Tanlanga lelo na komiko waya waya na libanda yalola Dengenini yabossa linga Dengenini yabossa linga Dengenini yabossa lingi Pern Marquise aaa Pern Marquise Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.